Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Aline do canal Costura Sem Frescura. E se você ainda não é inscrito, já tecta e inscreve-se, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho pra você receber todas as notificações dos nossos vídeos. Temos vídeos de segunda a sábado do nosso canal e moldes grátis todas as semanas pra vocês, tá bom? Gente, quem assistiu os dois vídeos anteriores aí, sabe que eu fiquei devendo pra vocês um sutiã de se re, não sabe? A gente cortou dois, um todo liso, usando o mesmo molde, e um com onça. Aquele de onça ficou um espetáculo, não ficou, gente? Jezebel. Sabe por que eu coloco o nome dele de Jezebel, gente? Quem não chora não mama, né? Apareceu um inscrito aí a primeira vez, ela colocou assim, Aline, que dia que vai ter um sutiã com o meu nome? Eu comentei pra ela assim, é pra já, só que eu esqueci de falar no vídeo do sutiã de onça, de se reconce, que era em homenagem a ela, mas agora você já sabe, tá? Você que é a Jezebel aí, que tá me assistindo, e que pediu lá pra colocar um sutiã, que o seu nome eu coloquei é pra já, é pra você, o sutiã Jezebel, tá? Esse aqui, eu ainda não escolhi o nome. Por falar nisso, não escolhi o nome, o que que eu vou fazer? Eu vou pausar aqui, vou ali pegar o celular, olha o nome de algum inscrito do canal que sempre tá pedindo, ou que acompanha os vídeos muito, pra gente colocar um nome legal nele. Pera aí, tá, gente? Gente, fui lá, olhei, e o primeiro comentário que eu vi lá assim, muito legal, de uma pessoa que comentou várias vezes no nosso último vídeo, foi a Marcélia, que eu acho que ela é da onde mesmo que ela colocou? Ela é do Pará, tá? Pronto, já tá feito, esse sutiã vai ser o sutiã Marcélia em homenagem aí, que agora eu já não tô tendo mais criatividade, gente, pra ficar lembrando de nomes não, tá? E agora vai ser assim, tá? As pessoas que comentarem muitos dos nossos vídeos aí, que pedirem pra colocar o nome, eu vou tá colocando, tá? Então, coloquei da Jezebel que pediu, e agora o da Marcélia, porque ela comentou bastante nos últimos dois vídeos, tá? Vamos ao ponto que é o que nos interessa, sutiã, tá? Esse vai ser um sutiã liso. O que é um sutiã liso, quando alguém fala sutiã? Sutiã liso, gente, é um sutiã todo no tecido, sem renda, sem elástico decorado, sem muita coisa, liso, todo no mesmo tecido, tá? E o outro bojo de cirré a gente fez liso. E esse aqui a gente vai fazer com o que? Olha, pra vocês verem, com um franzidinho, tá? Quem disse que cirré também não pode ser franzido, galera? Pode sim, eu vou mostrar pra vocês aqui como que faz, tá? Eu já fiz um bojo, e agora eu vou fazer o outro aqui, ó. Pra vocês verem que o cirré também pode ser franzido sim, tá? Eu venho aqui, ó, tecido com direito pra cima, esse vãozinho ali sobra mesmo, porque quando tá por vindo o bojo, tá? E aí, eu venho contornando, ó, todo o meu bojo, bonitinho, ó. A largura que eu faço ali é meio centímetro, tá? Na viradinha do bojo. E o que sobra de tecido aqui em cima, ó, a gente corta, tá? A gente corta rente ao nosso bojo. Bem bonitinho, é isso. E agora, a gente vira com cuidado aqui, ó. Porque senão, você pode quebrar o seu bojo, tá? E aí, a gente puxa tudo, alisa aqui, alisa colar. E agora sim, eu venho aqui, ó. Primeiro, eu faço o quadradinho ali, ó. Isso. E agora, eu viro pra cá, tá? Isso. Aqui, eu vou descendo, ó. Eu não vou puxar muito pra lá, não. Porque eu preciso que sobre tecido aqui embaixo, no meio, tá? Pra eu fazer o tecido, ó, o franzido. Eu desço apenas reto aqui, ó. E viro. Agora que eu virei sim, tá? Você marca mais ou menos no olho aí, o meio do bojo. Você vai puxar esse tecido todo pro meio, tá? Você vai costurar reto, tá chegando no meio. Chegou no meio. Agora, eu vou empurrar esse tecido pra lá, ó. E aí, eu venho puxando assim, ó, bonitinho. Fazendo um franzidinho ali, ó. Ele por si só já franzida. É só você puxar aqui, ó. Segurar. E pronto, tá? Aqui, o restante não precisa fazer nada, porque... Eu já juntei o tecido todo pra lá. Então, não vai sobrar do lado de cá pra dar prega nem nada, tá? Aí, eu viro, venho aqui, confiro. Olha pra vocês verem que bonitinho, gente, ó. Aí, eu ajeito com a mão aqui, ó. E o que restou o restante, a gente corta, tá? A gente corta tudo bem rentezinho no bojo, tá? Bonitinho. Isso. E aqui, nós temos o nosso bojo, ó. Franzidinho, que você pode puxar assim, pra ficar mais fofinho, mais folgadinho. Olha, gente, olha como esse tecido é legal. É a primeira vez. Essa terceira vez que eu tô usando o Sirê, eu nunca tinha usado. E esse é um tecido que eu gostei bastante, que eu pretendo ter aqui no meu ateliê sempre, viu? Muito bonito. Agora, aqui pra adiantar a nossa base. Nossa base é uma base lisa. Vocês lembram que eu falei que eu ia colocar jaraguá nela? Então, que eu já preguei o jaraguá na overlock de um lado. E agora aqui, ó. Pra esse laço não ficar depois dobrando e enrolando. Eu vou fazer um zigue-zague nele aqui, ó. Na beirada dele, tá? Um zigue-zague grande. Porque a gente vai fazer isso? Pra não ficar enrolando, tá? E eu vou dar uma esticadinha, porque senão vai fazer pregas, tá? E isso aqui a gente faz, tá? Pra não ficar enrolando. E a gente, primeiro, a gente prega ele ali. Pode ser feito na... Em três pontinhos, se você quiser. Pode ser feito na galoneira, tá? Não tem problema. Eu vou fazer aqui, porque eu já estou aqui. É bom pro pessoal aí também, que tem a máquina doméstica, se inspirar. E ver até isso mesmo... Até mesmo isso aqui, tá, gente? Poderia ser feito na zigue-zague, tá? Mas é porque eu já tava no overlock lá, emendando a base. Então, eu fiz tudo por lá mesmo, tá? Isso, agora a gente vai rebater esse cirrê no três pontinhos, tá? Então, é só mudar aqui o tamanho do ponto. Diminuir aqui pro três. E agora sim, a gente vai... Olha aqui, ó, como ficou no zigue-zague. Agora a gente vai fazer isso aqui, ó. Você pode costurar como é de três pontinhos, pode ser feito até do lado de dentro. Que aí você faz uma costura em cima da costura do overlock. Fica até melhor, tá? Na galoneira a gente tem que ir do outro lado, mas aqui na três pontinhos a gente pode ir do lado de dentro, que não tem problema, tá? E aí eu venho aqui, ó, em cima da costura da overlock e vou fazendo o meu três pontinhos. Só que aí, olha, a gente tem que esticar isso aqui, tá? E aí eu vou passando, ó, nela toda aqui, ó, estico bem. Pra não enrugar nenhuma parte aí do meu cirrê, tá? E eu vou, ó... O segredo do três pontinhos e zigue-zague na base é esse, tá, gente? É sempre vocês manterem esticando tudo aqui, ó. Pra não enrolar, tá? Tô quase terminando, isso aqui é muito rápido. Quase, quase. Acabou. Isso. E, gente, olha aqui. Não acredito nisso, não. Mas a base toda não costurou, por quê? Porque acabou a linha da canelinha e eu não vi, gente. Ai, que ódio. Próximo passo nosso... Deixa eu mostrar pra vocês como ficou a nossa base. Olha que bonitinho que ficou, gente, ó. Três pontinhos é a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu amo muito trabalhar com três pontinhos, olha aqui, ó, por dentro. Ficou em cima da costura do overlock. E aqui por fora, ó, um leve. Parece que tá muito franzido, porém, não tá. Vocês veem que eu quase não puxo, ele fica lisinho, tá? Porque o cirrê dá esse brilho e dá impressão que tá muito franzido, mas não tá, tá? Não pode franzir demais, não. Senão, a base fica pequena, além de não dar um efeito muito legal, porque o cirrê, ele é mais grossinho, mais durinho, então ele fica subindo, tá? Próximo passo agora é pregar o bojo na base, na costura reta. Todo mundo já sabe fazer isso também, tá? Não precisa ficar frisando muito aqui. E lembrando que, se você ainda não sabe fazer lingerie, você pode comprar o nosso curso de como fazer lingerie, porque ele é todo na máquina doméstica. Você vai aprender a fazer não só isso aqui do zero, mas muitas outras coisas mais, tá? Mas se você sabe fazer lingerie, né, lingerie, pode ser uma calcinha, tem uma noção básica, mas quer aperfeiçoar, aprender a fazer tudo mesmo, de verdade, do zero, vários modelos de calcinhas e sutiãs, vocês também podem aperfeiçoar isso tudo aí no nosso curso, tá, gente? Porque o que a gente ensina aqui é uma ideia, tá? É uma ideia. Não dá pra ter noção de tudo, como tem que ser feito, regular o ponto da máquina, conhecer os tecidos, as técnicas certas pra fazer tudo na máquina doméstica aqui no vídeo do YouTube, porque eu ensino a fazer também na overlock e na galoneira, tá? Porém, lá no nosso curso é tudo, tudo, tudo na máquina doméstica, tá? Lá sim, vocês vão aprender tudo, tudo, passo a passo, além de ter lá a assessoria comigo, lá no grupo VIP do Telegram, com as meninas que estão arrasando lá, gente. Meninas que estão há dois, três meses aí, costurando comigo, já estão vendendo lingerie, né? Olha que coisa boa, muito bom, gente. Deixa eu pegar meu taquara ali, que eu larguei lá do outro lado. Já comecei a colocar aqui o taquara, tá? Já estou rebatendo. No meio eu vou bem devagarzinho, vocês sabem que essa parte eu gosto de fazer bem tranquilinha ali, pra ficar o meio bonito, pra não ficar grosseiro e nem bolar o taquara no meio, tá? Agora é só recortar as rebarbas aqui, colocar o nosso aro e ir lá pra galoneira, tá? Já posso mostrar pra vocês como tá ficando. Olha aqui. Que lindo. Um preto daqueles, tá? Preto tipo mulher gato, gente. Muito bonito, tá? O preto do Sirê, gente, ele é diferente do preto da microfibra. O preto do Sirê, ele é mais vivo, ele é negro mesmo, sabe? Então, fica muito bonito. Eu tô impressionada com a beleza desse tecido, viu? Nunca tinha costurado, fiz aquele rosa, fiz aquele de onze, agora esse eu tô muito impressionada com a beleza dele. É muito lindo. Galoneira já no jeito aqui, deixa eu empurrar a máquina reta pra ela não atrapalhar aqui, ó. Quebramos o nosso bojinho, ó. Vamos levando ele ali, com jeitinho. Chegou lá o biquinho, ó. Já vamos quebrando esse bojo pra cá. Pra ele sair reto, ó. Agora aqui, ó. Gente, agora aqui eu vou deixar sair grossa, por quê? Porque nesse aqui vai dar pra eu colocar o coxete lá. Olha minha tesoura, gente. Lave ela lá atrás, peraí. Ai, meu braço, peraí, gente. No outro não deu, porque tinha ficado mais fino. Mas nesse aqui vai dar, tá? Aqui, ó. Colocou um coxete largo aqui. Nesse aqui vai ficar bacana, vai ficar lindo. Nas costas pretas mais largas, tá? A parte da base a gente vai sem dó, nem piedade. É que no bojo, ó. Aqui a gente já vai mais tranquilinho, ó. Quebrando o bojinho, ó. Isso. Agora, alças, coxetes, lacinho, uma bela plaquinha. E tá pronto o nosso sutiã Marcélia, tá? Em homenagem à nossa seguidora Marcélia, lá do Pará. Colocando os coxetes aqui. Gente, esse coxete largão aqui também, tá? Ele é um coxete plus, maior. Eu comprei lá na loja do Juninho Rendas e Lacras também, tá? Porque nesse aqui eu tô usando a etiquetinha de cetim, tá? Lá da etiqueta espontagem. Mesmo sendo de cetim, macinha, bonitinha, tá? Eu gosto de colocar no fecho, que é onde não incomoda a cliente, tá? Tem gente que gosta de colocar aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu não costumo fazer isso também, não indico, tá? Colocar a etiqueta aqui de lado do bojo, tá? Porque muita gente reclama que às vezes fica pinicando, coçando o bojo. A pessoa arranca e joga fora, tá? Então, eu sugiro sempre colocar aqui, ó. Até mesmo aqui na base, a gente gosta de colocar aqui, ó. Eu também não aconselho, tá? Melhor sempre colocar na parte das costas, tá bom? Então, hora do lacinho, tá? Já preguei as alças. Que ficaram lindas, olha aqui, ó. Com o biquinho do bojo. Gosto sempre de pôr regulagem pra frente, porque meus clientes gostam pra frente, tá? E aqui atrás, esse colchete largo que ficou magnífico, tá? Então, agora eu vou colocar esse lacinho aqui, ó. Eu dou um doco a lacinhos. É o chanelzinho, que é o que eu gosto. Então, eu vou colocar aqui, ó. Uma costurinha aqui. Outra aqui do lado, tá? Pra poder prender ele. Prontinho. Já preguei aqui, ó. Meu lacinho chanel. E agora, tá? Dá uma quebrada nesse preto todo aqui, maravilhoso. A gente vai usar o quê, pessoal? Nossa plaquinha da safra etiquetas. Eu vou usar essa aqui, ó. Ela é maiorzinha, mais larguinha. Então, ela vai dar um efeito muito bonito, muito bacana aqui. Nesse sutiã todo preto, tá? Essa aqui já vem com um furinho dos dois lados. Essa aqui é a retangular, tá, gente? Tem retangular, tem oval, tem a redondinha também. E tem aquela de fio lurex. Eu ia colocar muito fio lurex aqui. Porém, esse tecido já tá brilhando demais, né? Pra eu colocar a plaquinha de brilho também. Aí ia ficar uma brilhadeira aqui só, né? Deixa eu só limpar as linhas aqui que a gente já vai ver na mesa, tá? Uau, gente! Olha esse preto! Meu Deus! Olha essa base, gente! Olha aqui, colchete largo, ficou muito lindo, porque ela veio retinha, ó. Talvez se eu tivesse colocado colchete fino, não teria ficado tão bonito igual ele ficou, que ele veio com uma base retinha até o final. Vai ficar muito confortável. Olha como ele é durinho, tá vendo? Ele fica armadinho, tá? Olha como essa plaquinha quebrou um pouco desse preto, mas deixou mais bonito e mais elegante. Olha aqui os nossos bojos, ó. Franzidinhos aqui, tá? Olha aqui. Daqui tá um pouquinho menos que o outro, mas é só a gente fazer isso aqui, ó. Só você puxar, ó. Olha lá, ó. E ele vai dando automaticamente as preguinhas. A mesma coisa de cá. Se eu quiser dar menos, ó. Se eu juntar, ó. Com os dedos mesmo e puxando, que ele vai abrindo as preguinhas, tá? Aqui tá o nosso bojo conservando o biquinho do bojo, olha. Gente, eu tô muito chocada. E aí? Digam aí o que vocês acharam, hein? Vocês gostaram desse pretinho básico, desse sutiã liso no cirrê? Ficou um espetáculo, que é o nosso sutiã Marcélia. Muito lindo, viu, Marcélia? Você que é seguidora do nosso canal, que chegou aí, deixa os comentários aí sempre, né? Comentários de bem, comentários pra acrescentar no nosso canal, tá? Receba essa homenagem nossa aí. E se você quer aprender, gente, fazer peças impecáveis assim, olha esse três pontinhos na máquina doméstica. Olha esse viés. Muito bem trabalhado, tá? Você pode adquirir o nosso curso. Você pode aprender a trabalhar com as modelagens, adquirindo aí os nossos e-books de moldes, tá? Os links pra você adquirir todos os e-books, gente, estão aqui abaixo, tá? Assim como o contato também, tá? Dos nossos fornecedores, que é o Juninho Rendas Lycras, Safra Etiquetas, Dondoca Lacinhos, da Etiquetas Contagem, tá? Da Ana Cótons e Aviamentos, Arte das Malhas. Todos esses vocês encontram aqui abaixo, tá? No rodapé do vídeo. E se você tocar na descrição, que vai ter uma listinha aí com todos os contatos pra vocês. Vai ter também, sabe o quê? A base tradicional, que é a base que a gente usou pra fazer esse sutiã aqui, tá? Só a base. Molde do bojo a gente não fornece, porque cada pessoa tem que tirar o seu forro do seu bojo de acordo com a marca do seu bojo, porque varia de tamanho, tá? Eu hoje trabalho com os bojos da Delphi e Flex da Delphi, então, se você trabalhar com o bojo Brasil, bojo Tec, pode dar diferença do tamanho do forro, por isso que a gente não fornece. Aí, se eu forneço pra vocês o tamanho do meu, e vai que o meu é menor que o seu, você vai desperdiçar seu tecido, tá? Então, a gente já ensinou aí no canal como que tira molde da base, molde do bojo, tá? É muito fácil e cada um faz o seu. Por isso que a gente tá sempre fornecendo os sutiãs, mas a gente nunca fornece o forro do bojo por causa disso, tá? Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse pretinho de luxo aí, bem basiquinho, né? Mas que não é nada básico, muito luxuoso e vou deixar que abaixa o molde da base pra vocês, tá? Antes de vocês saírem, deixem um joinha, deixem um like e amanhã a gente volta com mais um pretinho aí pra gente fechar a semana com vocês aí, tá? E semana que vem nós vamos entrar no vermelho, tá? Vai ter muitos modelos lindos pra gente trabalhar aí na semana do vermelho, tá bom, gente? Então, deixem o like, deixem o joinha aí e voltamos amanhã aqui no mesmo horário, tá bom?